Olá eu sou o Thales, hoje irei explicar o filme Crise nas infinitas terras parte 3. Os heróis já sabem que a única maneira de ferir o anti-monitor é com ataques baseados em luz, só que eles não esperavam que a gigantesca entidade fosse criar uma armadura sobre seu próprio corpo. Ele se adapta a tudo que todos tentam fazer. Os heróis já até se conformaram com o fato de que irão perder a vida. Nesse mesmo momento, Kara eliminava o monitor e enquanto pegava seu corpo torrado em seus braços, ele começou a flutuar. A jovem ficou em choque e uma luz azul começou a emanar desse corpo e tomar conta da nave. Em seguida, essa mesma energia azul começou a sair da nave, indo em direção a todas as terras, como se estivesse as envolvendo. Os heróis que estavam prestes a perder a vida foram salvos, pois a terra simplesmente foi teleportada da frente do anti-monitor para um lugar completamente diferente, junto de todas as outras infinitas terras. E logo em seguida, vemos a Chayera em sua nave, vasculhando esse lugar gigantesco junto com o Superman. Eles procuram alguma coisa e logo descobrimos que se tratava de uma certa pessoa. Já faz oito meses que eles procuram, mas nunca conseguem encontrar. Chayera já perdeu as esperanças, até que de repente um milagre acontece. Ela e Superman encontram a Mulher Maravilha congelada flutuando ali. Eles rapidamente a levam até a nave do monitor para ver o que dá para fazer. Chayera acha que possivelmente ela já perdeu a vida, mas Superman diz que isso é impossível de acontecer. Afinal, Mulher Maravilha é imortal. O outro, Clark, utiliza sua visão de calor para derreter o gelo do corpo dela. E isso funciona, ela já volta a respirar. Todos estão muito agradecidos, pois isso foi uma dádiva. Só que a Mulher Maravilha não está. Ela viu um bilhão de pessoas perderem a vida ao redor dela. Ninguém devia ter que ver esse tipo de coisa. Todos então vão contar onde eles estão e o que aconteceu. Aquele lugar é chamado de A Sangria. Ela é uma dimensão instável que existe fora do multiverso. Uma espécie de limbo. Chayera compara esse lugar a um bote salva-vidas cheio de furos. Enquanto caminhavam pela nave, Mulher Maravilha não entendia o que aconteceu ali. Superman continuou explicando que A Sangria não obedece as leis da física. E é por isso que pode existir fora do multiverso escondida do Anti-Monitor. Mas infelizmente A Sangria também ignora diversas leis da física. E o espaço e o tempo ali entram em conflito. O passado e o presente de todas as terras estão constantemente se invadindo. Não existem recursos suficientes para todo mundo. E muitas terras são totalmente inacessíveis. Mulher Maravilha fala que tudo isso parece insustentável e pergunta o que eles vão fazer agora. O Questão responde que isso é o que eles precisam descobrir. Todos ali na nave estão extremamente atarefados. O Aquaman, por exemplo, está fornecendo água limpa para diversas terras. Mas sempre existe um pedido que ele não pode atender. Michael, o Senhor Incrível, logo vem dar as boas-vindas para a Mulher Maravilha. Ela fala que foi ele mesmo que disse que precisaria de um nível incalculável de energia para teleportar todas as terras para outro lugar. Então como isso aconteceu? O Senhor Incrível então explica que não foi ele quem fez isso. Acontece que o Monitor tinha bilhões de anos de energia cósmica em suas células. E quando ele perdeu a vida, liberou a energia para todas as torres. Diana nem sabia que ele tinha perdido a vida. Ela achava que ele era imortal como ela. E uma das outras heroínas diz que ele foi eliminado pela própria Supergirl. Logo, a Mulher Maravilha e os dois super-homens vão até a Terra Número 1. Loas estava lá investigando uma certa história. E outros heróis também vão até ali. Acontece que dinossauros estão invadindo o lugar. Os super-heróis terão que dar um jeito neles. Os habitantes de Metrópolis estão sendo devorados. E os primeiros a trabalhar são a filha da Canário Negro junto com o Oliver Queen, o Arqueiro Verde. Superman toma conta dos dinossauros voadores. E a própria Mulher Maravilha parte para cima do Tiranossauro Rex. Aquaman está prestes a ser devorado por um deles. E parece ter ficado em choque. A própria Lois Lane teve que tentar salvá-lo arremessando o lixo contra a criatura. Só que tudo estava sob controle. Um Kraken saiu de dentro d'água e devorou o gigantesco dinossauro. Lois pergunta se o Aquaman planejou tudo isso e se ele pode se comunicar com aquela criatura. Mas tudo que ele responde é que esperava que sim. Os dois super-homens se juntaram para destruir os dinossauros voadores. E a Diana ainda estava lá com o T-Rex. Ela conseguiu montar nele, que por acaso é fêmea, e a domou com a ajuda de seu laço. Todos ficam em choque ao ver a Mulher Maravilha montada em um dinossauro. Abruptamente, eles ouvem mais barulhos. Outros dinossauros vieram e um grupo de homens está combatendo a todos. Lois Lane quer saber quem eles são, mas eles dizem que são apenas um grupo de soldados perdedores perdidos no espaço-tempo combatendo esses dinossauros. Juntos, eles conseguem fazer todos os dinossauros saírem dali. E Mulher Maravilha se despede emocionadamente de sua nova amiga. Na Terra Número 10, o Coringa assistia a tudo isso e fez uma piada. Ele disse que seu dinossauro favorito é aquele que sabe muitas palavras. O Duas Caras perguntou que dinossauro é esse? E o Coringa respondeu, o Dicionauro. Lex Luthor achou muito engraçado, mas só porque o Duas Caras caiu direitinho. Acontece que todos os super vilões da Terra Número 10 estão reunidos ali, pois Lex Luthor se tornou seu imperador. Era Venenosa fala que o Monte Vesúvio apareceu no meio de Metrópolis e está em erupção. Ela quer saber o que eles vão fazer, e Lex Luthor diz que não vai fazer nada. Se as pessoas forem burras o suficiente para ficarem paradas olhando um grande vulcão em erupção, elas merecem perder a vida. Era Venenosa diz que esperava que ele não fizesse nada, porém essas frequências estão apenas aumentando. Eles não podem ficar muito tempo nessa sangria, pois inevitavelmente a morte chegará para todas as terras. Lex Luthor, entretanto, diz que sabe disso e tem uma carta em sua manga. Essa carta pode salvar a todos eles. Ele então sai daquele lugar e vai até um certo cofre escondido. Lá dentro estava o pirata psíquico, e Lex manda um de seus capangas dar um choque nele. Lex quer conversar com um amigo do pirata, e exige que ele o chame até ali. Enquanto isso, Batman e seus outros familiares e ajudantes de outros universos estavam ali preocupados com um grupo de militares que trabalhavam para o bigodudo, pois eles subtraíram os objetos letais de diversos inimigos do Batman e estão prontos para eliminar pessoas ali em Gotham. O combate logo começa. Um desses militares até mesmo pegou o negócio de veneno do Bane. Ele fica gigantesco, porém não é em todos os universos que Batman e seus ajudantes têm pena de eliminar criminosos. Aquele Robin eliminou o Bane sem a menor piedade, mas disse para o Batman não se preocupar, pois muitos soldados ali ainda estão com vida. O próprio Batman então continuou com o combate, mas foi atingido pelas toxinas do espantalho. Ele começou a ter alucinações e logo caiu inconsciente. Nesse momento, ele teve uma visão do Barry Allen aparecendo para ele lá no mundo bélico, dizendo que ele tinha que voltar para antes do início, pois é o único jeito. Vemos então que os amigos do Batman o levaram até a nave. Lá, todos os heróis foram chamados para uma emergência. Alguém se teleportou lá para dentro sem permissão. Esse alguém foi o próprio Lex Luthor e ele quer saber o que o Michael está fazendo. Acontece que as maiores mentes científicas da Terra Número 10 descobriram que a sangria está sendo desfeita. Uma das heroínas menciona que o Lex é o maior cientista da Terra Número 10, quem são esses outros? Mas ele diz que realmente é só ele e é por isso que ele veio. Afinal, a tecnologia do monitor é avançada demais para esses heróis que estão ali. Michael diz que apesar das aparências, a sangria está se sustentando, mas Lex deixa claro que ele está errado. O homem mostra exatamente onde a sangria está se distorcendo. Seu tecido está se rasgando bem na Terra 146. Aquameno fica em choque, pois essa é a sua terra. E logo, Mera, sua esposa, junto de seu filho, aparecem em uma chamada. Ela diz que esse rasgo está bem nos céus e mostra as imagens para ele. Lá de dentro, saiu o anti-monitor. A mulher fala que vai manter as imagens até o fim e espera que elas possam ajudá-lo. O anti-monitor então começa a utilizar a antimatéria. Michael diz que ainda não perdeu as esperanças e chama todos que possam ajudar. Só que o Lex fala que já é tarde demais. Não dá para chegar lá a tempo. A única escolha do Aquaman é ser enviado para sua terra original. Michael não quer fazer isso, mas ele insiste e o envia até lá. Aquaman quis perder a vida junto de sua amada família. Depois de destruir a terra, o anti-monitor sumiu. Batman acordou na enfermaria e assim que uma certa doutora entrou, ele tentou se esconder, mas ela o viu, pois tem poderes que a permitem enxergar no escuro. Ela costumava ser a heroína doutora meia-noite, mas agora está servindo como médica, pois eles precisam mais de médicos do que super-heróis. Batman sabe que está no satélite e pelo crescimento de suas unhas, estima que ficou pelo menos oito dias desacordado. Além disso, ele sabe que tem algo de errado, pois a doutora não está apenas cansada, ela também está traumatizada e em luto. Sem contar que tem muito mais plasma orbitando o sol. Batman pergunta o que aconteceu e a doutora explica que o anti-monitor os encontrou. Ele rasgou e entrou na sangria de alguma forma. A primeira terra que ele destruiu foi a 146 e logo diversas outras. Um flash antimatéria e de repente todos já estavam sem vida. Isso faz Bruce Wayne se lembrar do flash. Ele diz que sabia que o herói tinha perdido a vida antes mesmo dele perder a vida de verdade, pois o viu lá no mundo bélico. Bruce sabe que viu tudo isso e precisa falar com um especialista. Esse especialista é o próprio doutor destino. Na presença dele e diversos outros heróis, Batman diz que enquanto estava no mundo bélico, ele viu um velho moribundo aparecendo do nada. E agora ele sabe que aquele velho era o flash. Ninguém acredita muito nisso e todos querem saber por que o flash estaria lá. Batman fala que acredita que ele voltou no tempo a partir dessa crise para o avisar e também para ajudar. Mulher Maravilha fala que o mundo bélico era cheio de ilusões. Como ele pode saber que aquilo foi real? Batman responde que foi por isso que ele chamou um especialista. Doutor Destino então utiliza um feitiço e através das memórias do Batman vê que tudo aquilo era real. Foi um acontecimento muito importante. O Barry estava tentando dar uma resposta para tudo isso que está acontecendo para o Batman. Essa resposta se encontra antes do início, antes mesmo do universo existir. Os heróis falam que não há esperança, pois eles não podem viajar no tempo agora. John Stewart, o antigo Lanterna Verde, fala que esses dias ele viu um certo homem que parecia um feiticeiro. Quando as sombras atacaram, o homem falou como derrotá-las e tudo era verdade. Ele derrotou as criaturas com magia. Esse homem contou que foi torturado no inferno desde antes desse universo existir. Seu nome era John Constantine. Batman pergunta se esse nome tem algum significado para o Doutor Destino e ele diz que não sabe. Porém, sentiu o elmo de Nabu esfriando. Doutor Destino quer saber onde está esse John Constantine. E John fala que ele foi embora, dizendo que pretendia se enfiar em um buraco, pois não podia aguentar o que estava acontecendo. Ele pode estar em qualquer terra. É impossível encontrá-lo. Robin, entretanto, diz que ali na frente dele está o maior detetive do mundo. Ele pode encontrar qualquer um. Batman então pede que John conte tudo que sabe a respeito desse Constantine. Só que tudo que John sabe é que o homem falava que precisava de uma bebida. Somos levados então até um saloon na terra número 18. Vemos que Constantine estava lá tentando beber. Como não tinha mais dinheiro, ele se sujeitava a pegar uma moeda dentro de um balde cheio de excrementos. Tudo para poder continuar bebendo. O homem, entretanto, foi interrompido pelo Batman. O maior detetive do mundo o encontrou com facilidade. John estava junto e perguntou como o Batman fez isso. O homem-morcego explica que aquele era o bar com o maior nível de energia Eldritch e também a maior concentração de teor alcoólico. Todos que estão naquele bar não gostam da presença dos super-heróis. E a Mulher Maravilha diz que não está ali procurando por problemas. Só que os homens já se cansaram desses heróis invadindo seu mundo e estão prontos para combatê-los. Doutor Destino transforma seus objetos letais em cerveja para tentar acalmar a situação. Mas isso os irrita ainda mais e eles partem para cima dos heróis. Como era de se esperar, entram na pancada. Um certo homem aparece perguntando o que está acontecendo. E assim que o vê, a Mulher Maravilha entra em choque. Ele é aquele homem que perdeu a vida em seus braços lá no mundo bélico. Seguindo as ordens do Batman, o homem esvazia o bar. E Doutor Destino usa um feitiço para deixar John Constantine sóbrio. Ele então analisa o homem e diz que nunca o viu antes. Mas ele é inacreditavelmente velho. Mais velho que o próprio multiverso. Como isso é possível? Constantine fala que acabou de se lembrar de seu próprio nome. Sua memória está cheia de buracos. Batman fala que em sua experiência existem maneiras de fazer as pessoas se lembrarem de qualquer coisa. Constantine percebe que dessa vez ele se lascou. Na Terra Número 2, os heróis da Sociedade da Justiça estavam salvando diversas pessoas. E o Aquaman deles os ajudava. Até que a sangria começou a rasgar. O Antimonitor apareceu e vários super-heróis se juntaram para combatê-lo. Eles não tinham a menor chance e foram eliminados. O Antimonitor então disparou contra a Terra. E antes de perder a vida, a Canário Negro se despediu de sua filha. Lá no satélite, uma das heroínas agora quer saber quando será esse próximo ataque. Mas Lois Lane fala que não tem que saber quando e sim por quê. Como o Monitor conseguiu localizar todo o mundo no meio desse multiverso infinito. O questão tem a resposta. Alguém de dentro da sangria vazou essa informação. Os heróis não podem acreditar que alguém esteja dando essas informações de propósito para o Antimonitor. Mas Lois Lane olha para alguém que ela tem certeza que pode ter feito isso. O próprio Lex Luthor. Ela fala que ele chegou ali bem no momento antes da Terra 146 ser destruída. Por mais incrível que pareça, Lex Luthor diz que seus instintos jornalísticos estão corretos. Foi ele que passou as informações para o Antimonitor. Enquanto isso, os outros heróis estavam ainda naquele saloon e Doutor Destino preparavam um feitiço. Eles vão combinar suas energias para ajudar o Batman a investigar as memórias fragmentadas do Constantine. Talvez assim, o Homem-Morcego encontre a conexão do Constantine com o multiverso e com essa crise. Vemos então que a consciência do Batman entrou na consciência do Constantine. Ele começou a presenciar tudo o que aconteceu. O início foi lá no final daquele filme da Guerra de Apocalipse. Constantine já tinha esquecido de tudo isso. O planeta Terra foi invadido e destruído. O responsável foi Darkseid. Mas aquele Batman nem nunca ouviu falar dele. Constantine acha que tem algo a ver com isso. Acontece que no final daquele evento, Constantine fez o Flash voltar no tempo para que nada daquilo tivesse acontecido. Antes do Homem Mais Rápido do Mundo começar a jornada, Constantine colocou um feitiço de localização nas costas dele para guiá-lo em sua jornada. Batman fala que Constantine estava louco para tentar reescrever a história. Quem deu esse direito a ele? Flash começa a voltar no tempo e enquanto isso, Lex Luthor estava discutindo com os heróis. Ele explica que mesmo sem o Antimonitor, a vida de todos ali estava com o tempo contado, pois todos os planetas iriam ser destruídos de qualquer forma. Por causa disso, ele fez um acordo. Dando as localizações para o Antimonitor, ele conseguiu obter informações e agora sabe como derrotá-lo. Continuamos nas memórias do Constantine. Flash chegou até Apocalipse, o planeta de Darkseid. Esse ser é o mal personificado. Enquanto Flash corria por lá, todos os soldados de Darkseid por onde ele passava caíam sem vida. Batman então entendeu o plano. Flash voltou no tempo para eliminar o Darkseid e evitar que a Terra fosse destruída. Aqueles soldados estão perdendo a vida, pois Constantine enviou uma parte de sua alma junto com o Flash para poder invocar um feitiço extremamente poderoso que elimina todos que estão perante o Flash. Ao mesmo tempo, o Antimonitor apareceu mais uma vez e agora Lex conseguiu analisá-lo por completo e descobrir do que ele é feito e o quanto de energia eles precisam para derrotá-lo. O plano do Lex é o seguinte. Como precisam de luz para derrotar o Antimonitor, eles vão precisar de centenas de sóis. Todas as terras têm seu próprio sol e ali na sangria, eles estão sincronizados numa mesma posição. Michael fez os cálculos e viu que 52 sóis devem gerar luz suficiente para eliminar a criatura. O plano do Lex é utilizar Superman como uma espécie de bateria solar viva e juntar toda a energia desses sóis. Ele então pode utilizar essa energia para eliminar a criatura. Lois diz que isso é loucura. Ela não vai permitir que Superman dê sua vida para salvar a todos. Michael disse que mesmo que ele consiga absorver toda essa energia, com certeza ao liberá-la ele irá perder a vida. Lois está desesperada, mas Superman é bondoso demais e já fez sua decisão. Uma vida por todo o multiverso é um preço baixo a se pagar. Ele realmente é o maior de todos os super-heróis. Nas memórias do Constantine, Flash chegou até o bebê Darkseid. O próprio John explica para o Batman que o Darkseid é um ponto fixo no tempo. Ele é praticamente indestrutível. Toda a sua vida foi protegida com feitiços e tecnologia de defesa. Darkseid foi projetado para ser um dos pilares imutáveis do multiverso. Ele precisa existir. Demorou um tempo, mas Constantine descobriu que o único momento da vida que ele esteve vulnerável foi durante seu primeiro ano de existência. Batman, entretanto, sabe que o Flash não teria coragem de fazer isso. Vemos que ele se aproximou para eliminar o bebê Darkseid e realmente não conseguiu. Só que Constantine também já sabia disso. A magia negra em suas costas deu conta do Darkseid. Era uma espécie de veneno. E apenas estando ali, Flash eliminou o Darkseid. De volta à Sangria, Superman estava indo até o Sol, mas Kara foi na frente dele. Ela disse que já eliminou o Monitor e a responsabilidade por salvar a todos pertence a ela. Superman não quer aceitar isso, mas não tem outra escolha, pois o Anti-Monitor chegou. Kara, então, entrou naquele Sol, que é formado por todos os sóis das terras que estão ali na Sangria. Os heróis, então, foram para a frente do Anti-Monitor. Eles precisam todos atacá-lo no mesmo ponto para criar um buraco em sua armadura. E assim, a Kara terá a oportunidade que precisa para acertá-lo e destruí-lo. Os heróis, então, começam o ataque. Mas, como já era esperado, não são fortes o suficiente. Lex Luthor, então, manda o satélite desativar todas as torres cósmicas. Uma das heroínas entra em choque, pois essas torres são as únicas coisas que estão mantendo todos na Sangria. Vemos, então, que Lex estava sendo controlado por alguém e a heroína vê que é pelo Anti-Monitor. Enquanto isso, Kara estava absorvendo toda a energia e finalmente terminou. O Anti-Monitor preparava a antimatéria para destruir a tudo e, quando Clark se aproximou do Lex, ele percebeu alguma coisa e mandou o Michael desativar as torres. Senhor Incrível fez isso e, nesse momento, Dr. Destino terminou o feitiço. Todas as terras saíram da Sangria e o Anti-Monitor está se preparando. Abruptamente, uma quantidade gigantesca de energia o atinge e faz um buraco em sua armadura, mas é momentaneamente. Acontece que quem controlava Lex Luthor era John Jones, o caçador de Marte. Ele chegou com um mundo bélico. No final daquele filme, o mundo não foi destruído, apenas teleportado com a ajuda da energia Zeta. Um amigo chegou bem a tempo de poder fazer isso. O Anti-Monitor terminou de se consertar e partiu para cima do mundo bélico. Kara está a caminho e eles não têm muito tempo. Superman sabe que o mundo bélico utiliza o ódio de seus habitantes para fortalecer seu objeto letal e teve uma ideia. Enquanto isso, John Stewart recebia a visita de quatro Lanternas Verdes. Eles são recrutas do John Stewart de outros universos e vieram ali ajudá-lo. Um deles vai dividir sua energia com o lendário maior dos Lanternas Verdes, John Stewart. Na Terra 10, o caçador de Marte foi visitar o pirata psíquico. O Anti-Monitor já disparou a antimatéria contra o mundo bélico, mas John Stewart e os outros Lanternas foram defendê-la. Eles criaram um escudo e conseguiram repelir o ataque. O caçador de Marte quer que o pirata se conecte com todas as pessoas do multiverso para poder transferir os sentimentos de ódio deles contra o Anti-Monitor direto para o mundo bélico. O homem diz que é impossível e John garante que essa é a única opção. Ou ele faz isso ou o multiverso será apagado. Vemos que Kara se aproximou do Superman e disse que todo o tempo que ela teve com ele, seu amado Brainiac e todos os outros heróis foi um tempo extra, pois ela deveria ter perdido a vida na explosão de Krypton. O Monitor a salvou e agora ela precisa devolver o favor e salvar a todos. A jovem diz que ama seu primo e vai em direção ao Anti-Monitor. O pirata psíquico então conectou todos do multiverso. O ódio de todos foi para o mundo bélico e os lanternas desativaram a proteção. O Anti-Monitor se aproximou e começou a preparar seu disparo. John ativou toda a potência do mundo bélico e efetuou o disparo contra o Anti-Monitor. A energia destruiu a antimatéria e fez um buraco no meio do corpo da criatura. Essa é a chance que eles precisavam. Graças ao pirata psíquico, Kara conseguiu se aproximar e invadir o corpo do Anti-Monitor. Lá de dentro ela liberou ao mesmo tempo a energia de todos os sóis e explodiu a criatura de dentro para fora. Só que infelizmente perdeu a vida no processo e Superman veio buscar seu corpo. Ele a levou até o mundo bélico e chorou muito na frente de todos os super-heróis. Batman e Constantine então dizem que eles não têm tempo para ficar de luto. Mesmo com o sacrifício da Kara, ainda existe uma coisa muito pior a caminho. Dr. Destino fala que o nosso detetive, o Batman, resolveu a maior charada de todo o multiverso. Esse foi o trabalho para o qual ele treinou a vida inteira. Batman então explica o que é o multiverso, por que existem tantos mundos paralelos. Agora eles sabem. Foi um erro. John Constantine veio de uma terra que existia antes do multiverso. Essa terra foi destruída pelo Darkseid, uma criatura tão significante que era um ponto fixo no espaço-tempo. Na tentativa de salvar seu próprio mundo, Constantine o eliminou, utilizando o Barry sem seu consentimento. Dr. Destino termina de explicar. Darkseid precisa existir. A tentativa do John Constantine de apagá-lo não mudou o universo, e sim o fragmentou. A partir dali, existiram dois universos, um com o Darkseid e outro sem. Só que não parou por aí. Toda decisão crítica criou um novo universo, e o multiverso está se expandindo exponencialmente a cada segundo. Infelizmente, o universo não foi projetado para suportar infinitas variações de si mesmo. O multiverso é um câncer e está se espalhando. Em algum momento, a realidade em si vai desmoronar. Todos os heróis então entendem, o antimonitor é como se fosse o anticorpo do multiverso. Uma defesa natural. Infelizmente, como todo sistema imunológico, não existe apenas uma única imunoglobulina. Logo, todos percebem, muitos antimonitores estão chegando para destruir a todos. Não tem como os super-heróis vencerem essa batalha, pois para derrotar apenas um deles, eles já utilizaram tudo o que tinham. Todos precisam de um milagre, e de repente uma das heroínas se lembra de algo que a Kara contou para ela. A jovem encontrou uma máquina que podia fazer milagres. Essa máquina pode fazer qualquer coisa que a pessoa possa imaginar. Segundo a super-heroína, Kara falou que essa máquina era tão perigosa que ela a escondeu numa mini dimensão. O caçador de Marte acha isso impressionante. Ela escondeu entre as realidades. Para chegar lá, eles precisam de um herói que possa se teletransportar. E uma das heroínas consegue fazer isso. Ela não sabe, mas John controlando seus poderes, consegue chegar até a tal mini dimensão. A máquina dos milagres estava lá, e com certeza já estava há milhões de anos. John não sabe para que ela foi feita, mas suspeita que o seu criador tenha a feito exatamente para essa crise. Os heróis então a levam até o mundo bérico. Os heróis querem utilizá-la para destruir os antimonitores agora, mas isso não vai adiantar, pois eles continuarão se multiplicando. Tudo isso graças ao Constantine. O homem sabe que está errado, só que durante todo o seu tempo de vida, ele pensou em maneiras para resolver essa situação, e eles não vão gostar do que ele descobriu. Outras terras com outras ligas da justiça já estão sendo destruídas. Constantine então fala que eles precisam utilizar a máquina para construir um novo monoverso, uma única realidade com uma única linha do tempo. Dr. Destino explica que nesse novo universo não existirão diversas versões das pessoas, todos eles serão fundidos em uma única versão principal, e toda a história será única compartilhada por todos. Nenhum deles se lembrará de nada. Como a máquina dos milagres estava desligada, John Stewart tentou dar energia a ela, mas não funcionou. O caçador de Marte utilizou seus poderes e disse que ela está apenas adormecida, e eles precisam realmente de energia, mas que tipo de energia? John Constantine então fala que a máquina exige um sacrifício, e ele está disposto a se sacrificar para fazê-la funcionar. Ele então se aproxima e começa a conjurar um feitiço, porém a máquina dos milagres não o aceita como o preço. Dr. Destino então diz que não é sobre a qualidade, e sim sobre a quantidade. Eles estão pedindo para a máquina fazer algo virtualmente eterno, e para isso ela vai precisar de algo também eterno. Nesse momento a onda antimatéria chegou à Terra número 12. Batman estava lá combatendo o Coringa, e se sentia orgulhoso por perder a vida fazendo o que ele devia. A voz desse Batman é do Kevin Conroy, o mais famoso dublador americano do Batman. Ele perdeu a vida em 2022, e essa é uma bela homenagem. Logo em seguida a Terra da Liga da Justiça Sem Limites também foi destruída. Vemos então que a Mulher Maravilha teve uma ideia, e se eles oferecerem algo imortal para a máquina? Isso mesmo, ela vai se sacrificar para salvar a todos. A Mulher é a única coisa eterna que eles possuem. Ela então se aproxima da máquina. Superman chorou com seu sacrifício. Mulher Maravilha tocou a máquina dos milagres, que a aceitou como sacrifício, e fez o milagre que todos queriam. Criou um único universo. Nesse momento, o próprio Espectro apareceu. O que acontecerá agora é um mistério, mas todos precisam ir para o novo universo, e eles começam a ir. O Questão, entretanto, não aceitou isso. Aquela Terra é falsa, com uma história falsa, e ele rejeita tudo isso. Os últimos vão para a Nova Terra. Vemos também que o pirata psíquico perdeu a vida na Terra número 10. John Constantine fala que destruiu um multiverso, e não merece uma nova Terra. O Espectro, então, diz que talvez, dessa vez, ele possa oferecer esperança, e os dois vão para outro lugar. Nessa nova Terra, uma nova Diana nasceu. Obrigado por assistir. Até o próximo.